Bom, e eu volto aí a falar sobre a DR, discutir a relação com a psicanalista Luciana Bowen. Luciana, a gente falava a respeito de respostas. Às vezes as pessoas começam a conversar e elas querem uma resposta imediata, mas isso nem sempre é possível. E também não quer dizer que seja ruim, não é certo isso? Isso mesmo. Porque, olha só, as pessoas pulam algumas etapas, né? A primeira coisa de uma relação, de discutir uma relação, é você fazer uma avaliação pessoal do que você quer mudar, né? Segundo, você vai passar isso ao outro. Como você vai passar ao outro? Que é a pergunta que você fez anteriormente. E a terceira é como o outro vai assimilar isso? Às vezes o outro precisa de tempo para assimilar. Às vezes o outro vai responder já na atitude dele, que vai estar mudando. Não precisa de novo dizer, ai, eu errei, ou me perdoe, ou qualquer coisa. Ele vai mudando gradativamente. Às vezes você vai precisar insistir. Olha, você está fazendo aquilo de novo, né? Mas às vezes as pessoas querem resolver, começar e resolver no mesmo dia. Passam noites inteiras conversando, não foge, não sai daqui, vamos... E é cansativo, é desgastante. É desgastante para quem pede, é desgastante para quem ouve. Por isso que a forma de fazer a DR, ela influencia demais também no resultado. E aí fica os homens fugindo da DR, né? Ou então querendo a DR, né? Então querendo uma DR, a gente também já está vendo, né? Querendo uma DR, mas talvez o que a gente possa pensar nesse diálogo, que ele seja um pouco mais construtivo, né? Que ele seja em momentos diversos, que possam ser ditos sem precisar ser tão fechadinho, sem precisar alterar a voz. E que em determinados momentos vai abrindo o canal de diálogo desse casal. E ele precisa descobrir como. E aquilo que você diz, olhar para você. De repente você, quando você começa a falar daquilo que você... Às vezes você nem concorda, mas você para para pensar, realmente eu fiz isso. Então começar a olhar para dentro, o que eu tenho feito de errado? Agora tem uma questão que acontece muito, principalmente com os jovens. Essa discussão no meio da rua e no lugar público, né? Que aí já vai para o espetáculo, né? O que é que está precisando que o outro seja... que veja, né? Que é essa coisa que a gente está falando do nosso mundo contemporâneo e que as coisas que são do particular estão virando públicas. E o que a gente está incentivando tanto isso? Então isso é um cuidado também. Eu acho que uma falta de respeito com o público, né? Uma falta de respeito ao outro, mas com um monte de gente para ver ou para os filhos verem, aí começa a ter algumas coisas que magoam mais, que chateiam mais. Porque expõe, né? Isso aí, expõe. E às vezes expõe até a moral da pessoa em uma situação como essa. Casal é privado, né? É um casal, né? É verdade. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas nesse sentido de que os dois precisam resolver entre eles e que eles têm que descobrir essa fórmula. A gente pode ajudar aí. Luciana, eu agradeço muito a sua participação. É um prazer. Uma boa tarde para você. Agora sim, infelizmente, eu tenho que me despedir de você. Um abraço, obrigada. Feliz Natal, tá? Deus te abençoe. Você também, Ana.